Boa tarde, pessoal! Tudo bom por aí? Gente, eu vim aqui fazer esse vídeo aqui rapidinho. Quero agradecer todas as minhas amigas, amigos, pessoas que realmente vêm no meu canal. Assiste o vídeo, deixa comentário, deixa o seu joinha aí. Bom, eu vim aqui, porque eu tô sentada aqui, eu tenho uns vídeos que eu ainda tenho que editar e colocar no canal, né? Mas eles são um pouquinho mais compridos e vai demorar mais um pouquinho. Talvez hoje à noite eu terminei de fazer. E, gente, aqui tá inverno. É inverno, mas o calor, nossa senhora da parecida. E eu, é, a gente dorme com o ar-condicionado ligado, é mole. Aí eu resolvi aqui, eu tô aqui sentada na mesa, tomei um cafezinho, olhei pra essas frutas e falei, gente, essas frutas tão madurando rápido demais, quer ver? Ó, tem banana, tem banana do lado de lá que já tá bem madura, deixa eu virar aqui. Deixa eu virar a minha fruteira aqui. Isso daqui não, isso aqui é... Ai, caiu uma faca. Quando cai faca no chão, o que que acontece, gente? Dizem que quando cai faca, é o que que é? Quando é garfo, é um homem que vai chegar. Quando é colher, é uma mulher. Olha, tá vendo? Tá bem madura essas maçãs, essa banana. Tem uma pera aqui, eu tô achando essas bananas bem maduras. Será que vai dar pra fazer? Vai dar pra fazer... Eu compro, 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 banana, ninguém come. Olha só, tá bem madura. Alguma ideia aí que eu posso fazer com essas bananas sem ser coquetel de banana? Tem maçã, tem pera. Tem essas bananas que não tão tão maduras. Aquelas mexeriquinhas ali, ó. Já tinha uma mão aqui que eu já cortei, uma pera que eu já cortei e estou fazendo uma saladinha de fruta. Ali na geladeira acho que eu tenho uva, tenho blueberries, vou cortar maçã, cortar essa pera, maçã, mexerica, banana. E uma saladinha de fruta, né, gente? Que tal? Aí fica legal, né? Uma saladinha de fruta com esse calor vai bem, não vai? Então, é isso aqui que eu tô fazendo aqui hoje, gente. E queria, né, agradecer a vocês. Então, pessoal, nem sempre dá pra me responder a todos vocês que comentam no meu canal lá, né, nos meus vídeos. É, eu deixo sempre um joinha e um coraçãozinho pra vocês lá, mas nem sempre dá pra me responder. Pra algumas pessoas dá pra responder, aí outras não, mas é porque é muita coisa, né? Então, eu já vou respondendo aqui que agradeço a todos vocês por assistir meus vídeos, comentar, tá bom? Deixa o seu joinha e também, gente, compartilha meus vídeos aí pra outras pessoas me conhecerem, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui, que esse vídeo aqui é bem rapidinho mesmo, só pra me postar ele agora aí e mostrar pra vocês o que eu tô aqui fazendo, né? Agora é quase meio-dia, não vou fazer almoço, talvez eu vou fazer janta. Faz só um lanchinho rápido e pronto. O gato tá trabalhando aqui perto, daí eu vou pedir a Gabriela pra levar um lanche pra ele quando ela sair da escola. Então, é isso aí, gente. Bem rapidinho esse vídeo, né? Só pra mostrar pra vocês a minha salada de fruta, gente, olha que delícia. Eu amo salada de fruta, simplesmente amo. Vou deixar tudo cortadinho, se deixar na geladeira, aí a gente vai comendo. Porque se eu deixo essas frutas assim, elas vão estragando. Não sei se o pessoal aqui de casa, que é a Gabriela e o gato, tem preguiça de comer fruta, porque não é possível. A Gabriela, acho que não, ela como fruta todo dia. Mas a banana, gente, olha, tá muito madura essa banana, tá bem madurinha. Tá bem madurinha e o que que eu vou fazer com essas bananas, gente? Dá uma ideia aí, por favor. Não sei o que eu vou fazer aqui, eu comi uma sopinha agora, que eu fiz ontem. Porque eu simplesmente amo sopa, né, gente? Eu amo sopa. Eu fiz ontem, mas tá uma delícia, uma delícia. Eu vou mostrar pra vocês ali, eu esquentei. Só que dessa vez eu deixei ela um pouquinho mais seca, mas tá gostoso. Eu coloquei ravioli, olha. Coloquei ravioli de espinafre com queijo. Hum, mas ficou muito bom, gente. Aqui em casa a gente gosta de muita sopa. Eu fiz ontem essa sopa. Aí eu almocei ela agora ali. E vou ver o que que eu faço aqui pra de noite. Preciso trocar esse garrafão de água, já tá vazio. Tenho outro ali pra trocar. E é isso aí, gente. Então, um beijo no coração de todos vocês aí, tá? E muito obrigada por assistir os meus vídeos. Tchau!